Fala galera, aí, aí, belezinha? Tudo tranquilo? Tenho aqui neste vídeo a minha coleção dos filmes do X-Men. Todos os filmes que já foram lançados eu tenho aqui, alguns na versão em DVD e outros na versão em Blu-ray. Então, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui neles. Este aqui eu já mostrei no canal, né? É o box com a trilogia, com a primeira trilogia. Está aqui, vou mostrar rapidamente de novo. Então, aqui tem os três filmes iniciais, X-Men o Filme, X-Men 2 e X-Men o Confronto Final. O primeiro filme aqui é questão de bônus, tem bastantinho até, tem bastante bônus. Tem cenas excluídas, entrevistas, trailers, trilha sonora, especial da Fox, teste de Hugh Jackman, surpresa no set e fotos dos personagens. Já o X-Men 2 tem somente comentários. O X-Men 3 também tem comentários, cenas excluídas e easter egg. Então, está aqui todos, também com as opções de áudio no nosso idioma, tudo certinho. Então, está aqui o estojo com os três discos. Acho que ainda está à venda esse estojo, provavelmente deve ter trocado aqui a arte da capa, mas provavelmente ainda está à venda. Então, depois vem aqui o início da segunda trilogia, né, X-Men 1ª classe e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então, está aqui, X-Men 1ª classe, DVD simples, né, não tem muitos extras. Vamos dar uma olhada aqui, aproximadamente, aqui nem fala sobre os extras. Então, está aqui um simples DVD. Não tem nada de diferente neste DVD, beleza? Então, está aqui o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né, achei muito legal esses filmes aqui, esse aqui é muito legal mesmo. Tem algum material extras aqui, tem erros de gravação, galeria das indústrias Trask, trailers espiadinha em Êxodo, Deuses e Reis. Então, também, opções de áudio aí em inglês e português, tudo certinho. Então, está aqui a capa, né, a arte, com o Wolverine e a Mística. E essa edição aqui, ele vem com alguns cards, né. Vamos dar uma olhada aqui. Essa edição aqui, eu comprei, acho que não foi na Saraiva, se eu não me engano. Então, ele vem com três cards. Então, está aqui o primeiro. O segundo. E o terceiro. Então, essa aqui, vem com esses materiais aqui a mais, né, esses materiais aqui extras. Vou deixar aqui de lado. E, por último, eu comprei este aqui, o Box Selvagem, dos dois filmes do Wolverine, né. O Wolverine Origins e o Wolverine Imortal. Muitas perguntas do Wolverine Origins, né. Tem aquele grande problema, né. Um filme com alguns problemas. Mas, eu acho legal, dá para assistir. É assistível, é bem legal. Então, essa aqui é a versão em Blu-ray, com os dois filmes. Tem alguns extras. Então, está aqui. Eu vendi o Blu-ray, né, do Wolverine Imortal. E, aqui, o Wolverine Origins. Então, esses dois aqui são em Blu-ray. Paguei R$19,90. Esses dois, achei bem barato, né. Comprei nas lojas da livraria Curitiba. Então, saem aí R$10,00 cada filme. Então, é barato. Realmente compensou ter adquirido aqui. Apesar de ter esses problemas aí. É, toda a saga do X-Men tem problema, né. A linha temporal dos filmes é bem complicada. É, mas, está aí. Agora, esse ano aí, vamos ter o X-Men Apocalipse, né. Para fechar a segunda trilogia. Mas, é bem complicada essa linha temporal, né, dos X-Men. Vamos ver aqui de bônus. No primeiro filme aqui, temos comentários em áudio. Cenas excluídas e alguns fiatures. No Wolverine Imortal, tem O Caminho de um Ronin. Trailer de cinema. E final alternativo. E também tem um passeio pelo sete aqui. Então, está aqui essa versão em Blue-Ein. Então, é isso, pessoal. Está aqui todos os filmes que eu tenho do X-Men. Como eu já disse, tem problemas, né. Essa franquia tem problemas. Principalmente na linha temporal, meio confusa. Mas, é legal. É divertido. E, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem quiser, deixe seus comentários aí. Sua opinião sobre a saga, sobre a franquia. Sobre os filmes. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E, até o próximo.